Quem não conhece a mascote da SEGA, o Sonic da Hedgehog? Foi com este personagem vibrante do mundo dos videojogos que iniciei a minha experiência com aquela que viria a ser a minha consola preferida de todos os tempos, a SEGA Mega Drive. Por volta de 1991, andava eu a jogar Nintendo Entertainment System quando o meu tio surge com uma consola negra com um design brilhante, formosa, uma espécie de Batmobile transformada em consola senti uma atração instantânea. Iniciava assim, uma experiência que para a altura era muito avançada era o grande sistema que todos queriam ter. Foram apresentados aqueles que para mim eram os melhores jogos de sempre clássicos como Golden Axe, Streets of Rage, The Revenge of Shinobi e claro, Sonic the Hedgehog. Para além do aspecto mais adulto da consola, também esses jogos eram mais adultos para todos nós. No caso do Sonic, era diferente. Era mais uma sensação de irreverência, era um personagem radical, fixe, algo transgressor, algo como faria trocar a mascote da concorrência em qualquer altura. Mas porque tem esta consola tanta relevância para mim e muitos outros? Vamos ver alguns factos e a história da Sega Mega Drive a nível mundial, mas sobretudo na Europa e no nosso país, para que percebam o que torna esta consola tão especial. A Mega Drive, de seu nome código SEGA Mark V, durante o seu desenvolvimento, é a terceira consola doméstica da Sega, procedendo assim à SG-1000 e SG-100002, que seria a mesma coisa que a primeira SG-1000, mas redesenhada. E claro, também a Sega Master System, também denominada como Mark III. A Mega Drive é uma consola de 4ª geração, rivalizada com a NES de 8-bits e a PC Engine, e é a consola da Sega mais bem-sucedida de sempre, vendendo mais de 40 milhões de unidades pelo mundo inteiro. Em 1975, a Sega criou a placa de aroca de 16-bits, ou System 16, pensada em torno do processador Motorola 68000, de 16-bits, e com ela, jogos como o SWAT, Shinobi, Altered Beast e Golden Axe. O arquiteto de aroda da Mega Drive, Masami Ishikawa, desenhou o sistema em volta do CPU Motorola 68000, que usava também o CPU secundário, o Z-Log Z80, para controlar o som que proporcionava também retrocompatibilidade com a Sega Master System. Ainda acerca do som, a Mega Drive usa o chip de 6 canais FM, Yamaha YM2612, que aparelha com o chip de som da Master System, o Texas SN7-PSG, para produzir som estéreo e efeitos de som. O sistema tem 72 KB de RAM, 64 KB de RAM de vídeo, e consegue dispor até 64 cores em simultâneo e uma palete de 512. No seu modelo original, na parte de trás da consola temos duas entradas de vídeo e áudio, entrada de antena e entrada de 8 pinos, e ambas produzem som monofónico. Na parte da frente, podemos encontrar uma entrada para auriculares, que produz som estéreo. Como anunciado na revista Beat no Japão, a Mega Drive foi lançada neste país em 1988, em 1979 nos Estados Unidos da América e em 1990 na Europa. No Japão, a altura do lançamento não seria a mais indicada, pois um dos maiores excessos da rival Nintendo tinha sido apenas uma semana antes, no Super Mario Bros. 3. Por cá, a versão europeia da SEGA Mega Drive foi lançada em Setembro de 1990, lançamento esse, gerido pela Virgin Mastertronic, que foi mais tarde adquirido pela SEGA em 1991, tornando-se na SEGA OF EUROPE. No seu lançamento no nosso continente, estavam disponíveis títulos como Space Harrier 2, Tools and Ghosts, Golden Axe, Super Thunder Blade e The Revenge of Sinaldo. Inicialmente, a Virgin teria disponíveis cerca de 20 mil unidades para venda, mas como as vendas superaram as expectativas muito rápido, entre setembro e dezembro de 1990, foram vendidas 40 mil unidades só no Reino Mundo. Com a experiência de arcadas e um super-sistema, a SEGA tentaria dominar o mercado americano, que era dominado largamente pela Nintendo, por sua NES, lançando assim por lá a SEGA Genesis. O nome Mega Drive já era usado para uma companhia que tinha esse nome patenteado e com as contratações de peso por parte da SEGA, como Paul Nielsen e Tom Kalinsky, o nome Genesis foi escolhido para atacar o mercado com 5 títulos de lançamento como Super Thunder Blade, Altered Beast, Thunder Force 2, Last Battle e Tommy Lasorda's Baseball e um bundle com Altered Beast. A SEGA avançou também para contratos de peso para o merchandising, com personagens como Tommy Lasorda ou Michael Jackson e com o aparecimento mais tarde da consola rival de 16 bits, a Super Nintendo, surgiu a famosa campanha agressiva com o slogan Genesis Does What Nintendones? E outras publicidades dentro do género também surgiram. Com o surgimento da sua nova e majestosa mascote, Sonic the Hedgehog, a Mega Drive, com o seu pressador mais rápido do que a Super Nintendo, inicia uma estratégia de marketing como vem o que é o conhecido, Last Processing. Vejamos agora os diferentes modelos da SEGA Mega Drive. No primeiro modelo, na Europa, as primeiras versões tinham o célebre High Definition Graphics, Stereo Sound, inscrito na consola. A inscrição de 16 bits utilizava o tipo de letra da Genesis e não o da versão japonesa. O botão Reset na consola e Start no comando são ambos de cor do baranho. Inclui, como referi anteriormente, entrada para auriculares e regulador de volume. No segundo modelo, lançado em 1993, é mais um redesign da Mega Drive ou Genesis, possivelmente mais célebre e icónico que o original. Esta revisão foi feita para reduzir custos, tornar-se mais cómoda e introduzir sistemas de segurança na consola, devido à pirataria, criando assim incompatibilidades com certos jogos, como os primeiros da Codemasters, por exemplo. Para além de um boot diferente, foi removido também o High Definition Graphics e entrada para os escutadores. É também mais parecido com a versão americana que retinha o Power LED e com a diferença de cores nos botões Power e Reset, que neste caso, são vermelhos. O terceiro modelo, o Genesis 3, foi lançado apenas na América do Norte em 1998, pela Majesco. Sem proteção de região física, podem ser usados cartuchos e outras regiões. Este modelo não funciona com a Sega CD, nem 32X, bem como com conversores e até alguns jogos como Virtua Racing que tem o chip SVB. A Mega Drive tem uma biblioteca enorme e de bons e grandes jogos, mas viria ainda a aumentar com os add-ons lançados para este sistema, que são eles, a Mega CD, ou Sega CD, e a Sega 32X. A Sega pretendia usar CDs numa consola e poder fazer rotação e scaling nos mais variados jogos, criando assim a Mega CD. Bem como a Mega Drive, a Mega CD foi adiada e só chegou à Europa 16 meses depois do seu lançamento no Japão. À ascensão de uma única unidade, que um rapaz de 20 anos na Alemanha ganhou a primeira Mega CD europeia no Sega European Championship a 31 de Julho de 1992. O segundo modelo da Mega CD deveria ser lançado ainda antes do final de 1993 em alguns países da Europa. A Mega CD teve algum hype na altura, mas acabou por não ser muito bem recebida. Problemas como o preço ou tecnologia ou até alguma confusão sobre aquilo que o sistema deveria ser impossibilitaram o sucesso deste add-on. E na verdade, qualquer consola de CDs rival conseguia maior qualidade de áudio e vídeo. Apesar de tudo isto, a Mega CD veio a alargar mais ainda a biblioteca da Mega Drive e ainda podemos anexar isto mais 6 jogos CD32X, o que nos leva à próxima etapa da Mega Drive a 32X. desde o seu lançamento original em 1988, a Mega Drive era vista como uma consola muito competitiva e até mais poderosa do que as consolas dos seus principais privais. Por volta de 1993, os papéis já estavam um pouco trocados com consolas como a Super Nintendo, Neo Geo, Atari, Jaguar e 3DO Interactive Multiplayer a levar vantagem sobre a consola da Sega a nível mundial. Embora a Mega CD tivesse acalmado alguns dos problemas, não era suficiente para dominar o mercado e a Sega precisava agora de dar um salto para apanhar os seus rivais. Em 1994, o CEO da Sega, Oyao Nakayama, dá a ordem para que seja produzido um sistema de 32-bits conhecido como Project Mars, que fazia parte de 4 projetos de 32-bits da Sega em 1994, sendo eles a Sega Saturn, a Sega Júpiter e a Sega Neptune. É então que Hideki Sato e mais engenheiros da Sega of Japan viajam para a América para colaborar com um dos executivos da Sega of America, o John Miller, que achou uma ideia em fazer uma consola tendo a Saturn em vista. Ainda assim, surgia a 32X que seria um add-on e não uma consola, bem à semelhança do Power Base Converter e com tecnologia semelhante ao chip SVP do Virtual Racing. A 32X chegou à Europa por volta da mesma altura em que foi lançado no Japão, ou seja, final de 1994. No Japão o lançamento foi complicado pois um mês antes a Sega Saturn já havia sido lançada no mercado nipónico. No início e por cá chegou a ser popular vendendo pouco mais de 1 milhão de unidades, números demasiado baixos, tendo também surgido problemas com a limitação do add-on e com a perspectiva de mercado em relação à Sega Saturn. A 32X foi descontinuada em apenas 18 meses. tendo perto de 40 jogos, dois deles exclusivos PAL como Darkseid ou FIFA Soccer 96 e um exclusivo no mercado brasileiro mas em CD, o Surgical Strike. A 32X foi lançada com apenas 3 jogos no nosso contínuo. O Doom, Star Wars Arcade e Virtua Racing Galaxy. Aumentando ainda mais a fantástica biblioteca da Mega Drive, agora com 2 add-ons. A publicidade da Mega Drive era algo diferente da Genesis no nosso continente. Era desprendida do ataque à imagem corporativa Nintendo, apostando antes a publicidades com o cariz sexual que dava um ar mais adulto e sério que o da concorrência. Mensagens fortes e até algo engraçadas eram vistos frequentemente por cá. Quem não se lembra do Sega é mais forte do que tu, promovido pela ecofilmes que representava a marca no nosso país. Seria impossível falar da Sega em Portugal sem falar da misteriosa e saudosa ecofilmes, uma espécie que há-se distinto no nosso país. Mas o que era a ecofilmes afinal? A ecofilmes limitada era a Sega Portugal para todos os efeitos. A ecofilmes fez um acordo com a Sega para distribuir o seu material no nosso país. Surgiu um pouco tarde, já que a Master C tinha-se um fase final e com passos algo largos lá por fora para o parque da Mega Drive. Os jogos não tinham a língua portuguesa, como é óbvio, e a ecofilmes incluiu algumas particularidades dos jogos importados, como o selo da garantia Sega Portugal, uma descrição na contracarpo em português, bem como manuais traduzidos. Em Portugal, é difícil escrever a história da Mega Drive. Como em vários países, isto porque não se consegue chegar a representantes da ecofilmes limitada, como já foi tentado várias vezes. Para além da distribuição do material da Sega, a ecofilmes deixou traços, histórias e várias curiosidades que vou referir aqui como, por exemplo, a ecofilmes criou códigos específicos, desde o código de jogo e mais tarde, no final de 1995, até o seu próprio EAN, o PC. Com diferente metodologia de criação de códigos, existem assim duas tipologias gerais de ecofilmes de dar os códigos, o pré e após 95, mas com muitas exceções, sendo os jogos da Mega Drive os mais confusos. Por exemplo, também eventos criados como o lançamento de Echo the Dolphin no Rio Sado, onde por cada jogo vendido, uma parte revertia a favor de uma campanha intitulada Salvar o Golfinho, ou até no lançamento da Sega 32X no centro comercial das Amoreiras, onde os visitantes puderam experimentar o periférico. Ou ainda, torneios de virtual racing realizados em praias no verão de 1994. Por volta de 1997, 1998, parece ter acontecido algo estranho, pois é, com o filmes, deixa de ser o distribuidor de alguns jogos para as plataformas de Sega, nomeadamente, os publicados pela Electronic Arts, que eram agora importados pela Lusomuí. Para além de tudo isto, ficam ainda alguns casos invulgares, que podem ser encontrados apenas em Portugal, quando se fala da Sega pela Ecofilms. Por exemplo, para além da Mega Drive, a Ecofilms vendeu também em Portugal a Master System 3 Compact da Tectoy, bem como os dois jogos exclusivos da Tectoy, que não foram lançados em mais lugar nenhum na Europa. São eles o Sapo Chulé S.O.S. Lagoa Coluída e Gamebox Série Esportes. A Ecofilms chegou a exportar esta mesma consola para a Espanha, exatamente igual, inclusive, com o seu Sega Portugal, apenas com as especificações da consola em espanhol, tendo sido vendida na Toys R Us em Espanha. Era também comum em Portugal, graças a Ecofilms, encontrar outros casos únicos, como jogos com cartuchos e manuais de Genesis, ou seja, de versões americanas, os tais manuais em português muitas vezes redigidos à máquina de escrever e fotocopiados. Isto inclui selos holográficos, como no jogo do NBA de género. Existe também uma versão de Saints of Rage 2, com o label do cartucho de borda azul ou até da capa com a barra lateral azul do jogo Rogue Class Soccer, coisa que não era nada normal. Mas em tudo isto, os casos mais lembrados são os de Dragon Ball Z e da consola Mega Games 2. Começamos pela Mega Games 2, a Mega Games 2 foi uma versão da Mega Drive 2 autorizada pela Sega para ser distribuída para ser distribuída em Portugal que não era com o centro. Quase idêntica à original, com diferenças no botão de power e nos comandos que eram de 6 botões e de qualidade inferior e no region locking. Existindo assim 3 versões possíveis, uma que lia jogos Mega Drive como qualquer outra, outra que não tinha region lock e uma outra ainda que tinha um switch para alternar entre regiões. Na caixa, toda a informação do sistema era em português com referências à Ecofilme e ainda publicizando o grande jogo que viriam a importar para Portugal o Dragon Ball Z. Em 1996, estava no auge a tampouco a área inesquecível série do nosso panorama português, o Dragon Ball. A Ecofilmes importou o jogo Dragon Ball Z BYU Ratsuden para o nosso país, mas como a nossa Mega Drive não aceitava jogos japoneses, Ecofilmes tendo de adicionar também um conversor, um cartucho Mega Q3 que permitia mudar o region lock. A Ecofilmes lançou este título ainda antes da versão francesa deste mesmo jogo e alterou depois inclusive a capa do mesmo, onde decidiu utilizar a capa do filme em VHS que circulava por cá criando assim um item único para a Mega Drive apenas existente no nosso país. havia rumores também de poderem lançar por cá o Sega Channel e fica também para explicar a história dos Purple Label e os jogos da Master System. Para além dessas histórias, tenho de referir o principal numa consola os jogos e os seus acessórios. a Mega Drive tinha clássicos como Sonic the Hedgehog Streets of Rage Golden Axe Revenge of Shinobi Comic Zone ou Mortal Kombat. Apresenta também um top 3 dos jogos mais vendidos pelo mundo inteiro. Em primeiro lugar, Sonic the Hedgehog vendeu mais de 15 milhões de cópias. Em segundo lugar, Sonic 2 que vendeu mais de 6 milhões de cópias. E em terceiro lugar, Aladdin que vendeu mais de 3 milhões de cópias. Mega Drive tem jogos raros e valiosos como por exemplo o famoso Tetris Fatal Fury 2 versão PALP a Mega Man de The Wily Wars ou ainda The Death and Return of Superman. A Mega Drive tem também edições limitadas como por exemplo Echo the Dolphin Maximum Carnage Phantom 2049 ou Batman Forever. A Mega Drive também inclui algumas Kidden Gems como por exemplo Subterranean Shining in the Darkness The Pirates of Dark Water ou ainda Alien Soldier. A Mega Drive tem grandes compilações como por exemplo Mega Games 2 Sega Sports 1 The Disney Collection ou o Classic Collection. A Mega Drive tem muitos e variados add-ons bastantes muito conhecidos como por exemplo Sega Manacer Power Stick modelo 1 e 2 Power Base Converter modelo 1 e 2 também e tantos outros. A Mega Drive também inclui vários tipos de cartuchos. Há cartuchos diferentes como por exemplo os da Codemasters os da Electronic Arts o Virtual Racing ou ainda o Sonic & Knuckles com a sua tecnologia Lock-On. Existem algumas varições de comandos também o mais conhecido comando com 3 botões e os comandos com 6 botões. Por certo agora compreenderão a relevância da Sega Mega Drive no mundo dos videojogos e em específico em Portugal. A Mega Drive é a quarta consola mais bem sucedida de sempre e especialista nos melhores jogos daquela época. Quem gosta desta consola como eu percebe e sente a paixão que ele transmitia e o quanto nos colou aos nossos ecrãs. Ter a Mega Drive completa para mim é um orgulho. Espero que tenham gostado e se tenham uma em casa peguem nela e divirta-se à grande. Sega é mais forte Mega Drive a 16 bits mais vendida do mundo. Estas foram mais Cine's Gamers. Se gostaste de Cine's Gamers e queres ver mais contigo por favor deixa-te um like e não te esqueças de subscrever o canal. Estaremos aí em breve para mais Cine's Gamers pessoal. Muito obrigado até a próxima.